Tô aqui com o super sadio, super João Vicente, hoje sem gafe, né João Vicente? Como sem gafe? Sem gafe foi o seguinte, vou explicar, vai tá rodando aí, que eu vou mostrar pra você, dizendo o seguinte, eu pedi pras aferras dar uma palinha, que foi o show no Planeta ano passado, e aí o Mr. P me salvou, dessa vez não vai ter palinha nem nada, não sei o que vocês queriam cantar. E esse cara aqui foi a melhor entrevista, eu vou te dizer uma coisa, nós somos sem dúvida os dois piores cantores do nenhum. Nem penso numa coisa dessa. Cara, como é que foi o show surpresa? Não sei se você tá sabendo isso aí, me rolou um papo com o seguinte, que o show surpresa seria o Paralamas, e que entrou nenhum de nós pra fechar esse esquema, em virtude que a gente tá sabendo o que tá acontecendo aí com o Herbert. Cara, eu sinceramente acho que deve ter sido uma brincadeira de muito mau gosto. Na boa eu acho que foi uma brincadeira de mau gosto. A gente tem uma relação com o Paralamas, e principalmente com o Herbert, que é uma relação de parceria, de amizade, que é muito séria, a gente não tá brincando com isso não. Mas o lance de ser uma banda convidada, a banda surpresa do planeta, nos deixou numa posição, cara, uma posição assim, muito grata. É a primeira banda do Rio Grande do Sul que conquista esse nível de ser uma banda, o show surpresa. E a gente entrou pra fazer o que a gente gosta, e até então a gente tem o que sabe fazer, que é mexer com a emoção das pessoas, assim. Mexer com a emoção de todo mundo, com o sentimento de todo mundo. A gente entrou num repertório que é acústico, que são de quase que 70% de baladas, pra galera assim, ó, que conhece o Nenhum, cantar com o Nenhum, tocar junto com o Nenhum, e ser aquela coisa de acústico, e de repente para tudo e faz um violão e canta com a gente, que a gente quer ouvir vocês cantando, e acho que enrolou. Cara, voltou aquele lance de canção mesmo, assim, do Nenhum, quer dizer, é aquela coisa bem que o João Vicente falou, é pra cantar, é pra curtir, é aquela coisa bem embalada, bem canção mesmo. É legal que esse convite, por Nenhum ser a banda surpresa, pintou do trabalho, pintou em Jurerê, no planeta de Santa Catarina, quando o Nenhum bombou um puta de um show, com muita tesão, muita garra, e a galera veio, e a organização do planeta se sensibilizou com isso, e acabou convidando pra fazer essa parte. A gente falou assim, cara, o Nenhum conquistou o segundo disco de ouro, na carreira, agora com o acústico, vamos fazer acústico na frente do palco, fechadinho, tipo o Neil Young, saca, no Rock in Rio, todo mundo pertinho, curtindo tocar, dois violões, acordeon, bateria, Nico Bueno no baixo, Teddy mandando no vocal. Cara, foi muito legal, e vou dizer uma coisa, a surpresa foi nossa, na real. A galera tá cantando direto mesmo, né, cara? Tá mandando ver, e é legal porque o Nenhum tá lançando agora, em março, abril, o novo álbum, né, Histórias Reais de Seres Imaginários, pela Sony. Toda a direção da Sony veio ver isso aí, e eles encontraram o Nenhum de nós vivo, ativante, lançando aquele velho estilo, olhando pro futuro. E isso aí é que é bacana. Cara, e a Sony tá de parabéns, e tá matando a pau, levando gente do Sul aqui, mas não é só por estar levando gente do Sul, mas tá escolhendo, cara. Parece que com um critério maravilhoso, assim, pô, escolhendo, tipo assim, caçando os caras, sem aquela história, assim, ó, de preconceito de banda, ou banda que é pop e tal, né? A gente tava agora no camarim, logo depois do show, falando com o Manu Change, do Comunidade, e a gente tava abraçado, quer dizer... Porque, eu vou abrir um parênteses, ninguém esperava que Comunidade gravasse pela Sony, cara. Isso é verdade. Cara, tem um lance que é muito, muito legal, que é o seguinte, que essa formação, essa geração de... Aliás, formação, não, desculpa. Essa geração de bandas gaúchas são bandas completamente diferentes, distintas umas das outras, né? Não é uma coisa que vem no... Não vamos atrás disso, que isso é legal. Não, são bandas completamente diferentes. Tu tem o acústico desvalvulado de uma coisa... Vamos andando pra luz, lá. Vamos andando. Aê. Aí, meu irmão, não caiu luz, não caiu escuridão. Você tem o acústico desvalvulado, que é um som, você tem a Ultraman, que é outra, a Comunidade, que é outra, o cidadão, quer dizer, tem um naipe de bandas, de solenidade, de ideias, e que tá tudo rolando, tudo tá acontecendo. E isso aí é um momento fantástico que a gente tá vivendo de novo, na música, principalmente na música do Rio de Janeiro do Sul, no rock do Rio de Janeiro do Sul. A cena do Sul tá... Quer dizer, os holofotes estão pra cá, né, cara? Assim, é... É, mas é importante dizer isso aí. Os holofotes estão virados pra cá, mas eles não viraram por acidente, não. A gente... Trabalho... Nós, bandas gaúchas, conseguimos fazer eles virarem pra cá. Beleza. Galera, só tem que agradecer aí, mais uma vez, show de bola, entrevista. É. Sem gafes, né, dessa vez? Sem gafes, sem gafes. Sem gafes. Valeu, galera. Eu pedi pra vocês deixarem, então, pro bate-papo um alôzinho aí. Juntos. Aqui, ó. Galera do bate-papo, o nenhum de nós continua com vocês, e vocês continuam com a gente. Valeu. Valeu, galera. Valeu.